Tudo bom? Eu sou a Mirella Pizarro e sejam todos muito bem-vindos a mais uma Segunda Sinistra pra você começar a semana com o cu travado. Falei muito rápido isso, né? Eu acho que eles vão travar línguas. Dá pra falar espectro. Esprecto. Vamos lá, minha gente. Mais um vídeo lendo histórias de terror dos inscritos. Se você tem alguma história bem sinistra, bem sobrenatural, manda pra gente no 2sinistra.gmail.com Importante dizer que se você tem uma história e não é inscrito, você não pode mandar. Você tem que se inscrever e mandar. Ah, isso aí. Porque é a história dos inscritos e não é a história dos não inscritos. Exatamente. Ai, tá vendo? Tem que reforçar. Qualquer canal que você tiver ouvindo essa história, escreve aí. É verdade. Estamos no Spotify também. Você consegue encontrar essas histórias por lá. Aliás, e se você está ouvindo no Spotify, por favor, entra no YouTube, procura canalzinho. Mirella Pizani. Ainda tá com esse nome. Ainda tá com esse título de canalzinho. E se inscreve. Então é isso. E se também não gostar, também não se inscreve, Dani. Se manda pra tua prima chata, se você não gostar das histórias. Nossa, 5 minutos de introdução. O que está acontecendo? Você tá com medo da história. Pode contar. Ah, tá bom. Vai. Vamos começar logo. A primeira história é do Henrique Souza. Surpresa na entrevista. Eita, eu nem lembro dessa história. Surpresa na entrevista. Vamos lá. Meu nome é Henrique Souza. Sou de Maracanau, Ceará. Venho contar um relato bastante interessante, por assim dizer, que aconteceu com a minha esposa quando ela fazia pesquisas para uma instituição. Lembrei dessa história. Ela é ótima. É uma história muito boa. Presta atenção. O trabalho dela era se deslocar até uma determinada região e entrevistar pessoas de localidades selecionadas para saber como anda o saneamento básico. Geralmente, iam em equipes de 4 ou 6 pessoas. A partir de agora, é ela quem vai fazer o relato. Sai o Henrique. Entra a mulher dele. Você tem dois escritores. É uma collab. É maravilhoso. Certa vez, minha equipe foi mandada para Russas, no interior do Ceará. Deve ser uma cidade. Russas. Eu não entendo. Chega... A Rússia não fica no Ceará. Desculpa. Não é Rússia. É Russas. Eu vou começar de novo. Certa vez, minha equipe foi mandada para Russas, no interior do Ceará. Chegando lá, dividi a equipe em duplas. E cada uma foi a uma rua diferente. Fiquei fazendo as entrevistas com um amigo meu. Eu ia numa casa e ele em outra. Assim, faríamos mais rápido o trabalho. Bati palmas numa determinada casa e uma garota muito educada saiu da sala. Veio até a área e disse que eu poderia entrar. Então, eu abri o portão e entrei. Ao chegar na sala, a garota se sentou no sofá e eu em outro. E comecei a entrevistá-la. Perguntei quantas pessoas moravam lá e ela disse que só moravam ela e a avó naquela casa. Continuei a entrevista fazendo as perguntas e tal. Em um dado momento, notei que ela quase não olhava para mim. Ficava mais de cabeça baixa e uma das poucas vezes que pude ver os seus olhos, notei que eles eram sem brilho. Pareciam cansados. É igual de todo mundo de 2022, né? No Brasil. Exato. Eu não sei se essa história se passa em 2022, mas podemos adaptar. Ela era uma espírito futurista. Você já tá dando spoiler? Tu nem sabe se a menina era espírito? Sempre é. Sempre é. Tudo bem. Verdade. Ao final da entrevista, ela assinou a folha. E antes de sair, eu pedi um copo de água. Ela foi buscar na cozinha e eu fiquei esperando na sala. Senti um vento frio e um ar estranho nessa hora. Como ela estava demorando muito, eu achei estranho e já tava pensando em ir até a cozinha pra ver se tava tudo bem. Porém, o meu amigo chegou no portão me chamando. Então, eu apenas falei da sala mesmo, que já tava indo embora. Mas não tive nenhuma resposta dela. Um mês se passou e tivemos que refazer as pesquisas naquele local, pois haviam muitos erros. Quando cheguei naquela rua, eu me lembrei da casa e disse ao meu amigo que eu iria fazer lá, pois já conhecia a garota que morava ali. Cheguei na casa, bati palmas e dessa vez quem veio me atender foi uma senhora, também muito educada, que abriu o portão pra eu entrar. Comecei a entrevista normalmente e no final eu agradeci. E apontando para o retrato da garota, mandei lembranças e contei que eu a tinha entrevistado antes. A senhora, na mesma hora, mudou o semblante e disse que não gostava de piadas. Ela estava visivelmente irritada e alterada, então ela, agora chorando, me disse, abre aspas, temos a voz da senhora. Essa moça que você disse que entrevistou era minha neta. Ela faleceu há cinco anos nesta sala, foi assassinada pelo namorado dela. Ele tinha muitos ciúmes e por isso a matou. Ela implorou pra ele não fazer isso. Nessa hora, me deu um arrepio e eu cheguei a passar mal. Procurei a ficha dela e mostrei à senhora tudo o que estava escrito. Porém, a parte da assinatura estava em branco. Fiquei sem saber o que dizer e então eu fui embora. Nunca vou esquecer esse dia. Obrigada pela atenção e desculpa o relato longo. Você poderia escrever... Vocês, né? Esse casal de escritores maravilhosos. Poderia escrever cinco páginas. Doze. Cinquenta. Que a gente ia ler com o cu travado. Fiquei maravilhosa. Ficou chocada. Não é muito boa a história? Eu achei que era escrito, mas eu tinha a menor ideia de que ia ser isso. Meu Deus. Chocada. Passada. Muito boa a história. Dez de dez. Vamos pra mais uma história. E essa é da Carla Brito. Não conseguia rezar. Olha que título bom. É outra história longa. Vocês estão preparados? Relutei muito em escrever essa experiência, pois não me faz bem lembrar. Mas vamos lá. Eu e minha família tínhamos acabado de nos mudar de cidade. Na ocasião, alugamos uma casa. Que no passado havia sido uma pequena fábrica. Nessa época, eu tinha 17 anos. Sempre tive algumas sensações. Porém, não levava muito a sério. É tipo eu, né? A gente até fez piada. Vejam só vocês. É isso aí. Eu dormia sozinha no meu quarto. E foi aí que eu não sei por que tudo começou. Sempre que eu ia me deitar, mesmo antes de adormecer, eu sentia que alguém ou algo se deitava em cima de mim. E eles eram pesados. Eu ouvia no meu travesseiro gritos, risadas, falavam coisas embaralhadas. Era desesperador. Certa vez, algo segurou minha mão fortemente. Eu entrei em desespero. E isso estava acontecendo todas as noites. Então eu contei pra minha mãe. Passamos a ler a Bíblia todas as noites e a rezar. Mas nada mudou. Durante esses episódios, comecei a rezar o Pai Nosso. Pra tentar acabar com tudo aquilo. Mas as vozes no meu travesseiro começavam a rezar comigo. Porém, rindo muito e gritando, como se estivessem zombando de mim. Eu já não sabia mais o que fazer. Certa manhã, minha mãe me chamou pra fechar a porta de casa, pois ela ia trabalhar. Me levantei. Ela saiu e eu tranquei a porta, que era de vidro. E fiquei olhando a minha mãe sair. Porém, quando minha mãe saía pelo portão e virava à direita, minha mãe entrou novamente pela esquerda. E detalhe, ela não abriu o portão. Simplesmente passou por ele. Meu Deus, eu fiquei paralisada. Aquela mulher vindo, sem expressão, me olhando. A roupa era igual da minha mãe, mas não era ela. Ela caminhou até chegar do lado de fora da porta. Parou e me pediu pra entrar. Meu coração... Não, peraí, 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 peraí. Ela passou pelo portão e te pediu pra entrar pela porta? Ela tá de caô. Ela consegue passar. Ela tava te testando. Ela só queria travar mais. É, só pra dar uma emoção. Só pra dar uma travada, entendeu? Travada, travada e meia. Meu coração parecia que ia sair pela boca, mas não sei de onde tirei forças. E eu disse pra ela, volte de onde veio. Você não é minha mãe. Que história boa. Que história boa. Eu tô toda travada. Ela começou a se afastar, porém andando de costas. Enquanto fazia isso, continuava me olhando. Então saiu pelo portão, mais uma vez sem abri-lo. Tá vendo? Ela tá estrolando, tô dizendo. Bom, isso durou alguns dias, então certa noite eu vi uma senhorinha. Ela mancava e usava um vestido daqueles com dois bolsinhos na altura do quadril. O vestido era florido. Eu fiquei olhando ela se aproximar e não fiquei com medo, mas eu achei estranho. Uma visita naquele horário, até que ela se aproximou, cobriu meus pés, me tocou nas pernas e disse Vai ficar tudo bem. Então ela saiu mancando e foi embora. No dia seguinte eu perguntei pra minha mãe quem havia nos visitado tão tarde. Mas minha mãe só me olhou e disse que ninguém esteve na casa. Meu Deus, eu fiquei sem entender nada. Eu expliquei como ela era e sobre ela mancar. Minha mãe ficou me olhando e me contou que quando eu era pequena, uns dois anos de idade, eu tinha uma tia chamada Sidhu. Tia Sidhu me amava muito e eu só queria ficar no colo dela. Sempre no colo dela, até dormir lá. Porém, a tia Sidhu morreu. E eu nem tinha três anos. A tia Sidhu mancava. Ela tinha problema na perna e mancava desde jovem. Depois que recebi essa visita, eu nunca mais senti e nem vi mais nada. Foi um alívio muito grande. E assim fiquei sem ver mais nada, nem sentir ou ouvir aquelas vozes, até completar meus 25 anos. Mas essa já é uma outra história. Beijos de luz até outro dia. Muitas aí vira-volpas. É a mãe que não é a mãe. São as vozes no travesseiro. É a tia Sidhu mancava ou não mancava. Bolsinhos no quadril? Eu quero saber mais dessa história. Eu sou muito curioso. Carla Brito, manda pra gente sua história maravilhosa. Ai, só história topzera. Gente, olha, vocês estão arrasando. Tudo de bom. Chegou o grande momento da nossa última história. Lembra de parar esse vídeo, comentar aqui embaixo qual você mais gostou. Não, você não vai parar esse vídeo agora, porque você vai ouvir a última história, na verdade. Não faz sentido parar agora. Dá pra descer, comentar e continuar ouvindo a história. É, e depois você volta e fala, não, quero ouvir a última história aqui. Quero mudar a minha opinião. Isso aí. Mas vocês já sabem o que eu vou falar. Lembra de comentar aqui embaixo qual história você mais gostou, qual te deixou com o mais travado e qual história você não acreditou na dica. Fake news, fanfic, zoeira. Um pesadelo dentro do outro. Da Flávia Frois. Frois. Flávia Frois. Essa história é um pouco antiga, de 2020. Mas... Hã? Que tempo que a gente tá? 2020 foi ontem, Flavinha. Galera contando história aí de quando tinha 3 anos de idade. Tá ótimo. Essa história é um pouco antiga, de 2020, mas foi tão real e marcante que eu tive que contar. Eu tava tendo uns pesadelos com um ser magro, com um sorriso bem marcante e sem olho. Eu lembro que ele falava alguma coisa e começava a me puxar com seus braços também magros. Eu tremia tanto que realmente parecia real. Detalhe, ele tava na minha casa, mais especificamente na minha sala. Quando eu acordei, meu quarto estava todo laranja. A janela tava fechada, mas tinha uns feixes de luzes laranja entrando pelas frestas. Minha cama dava visão direto pro corredor, onde dava pra ver o sofá e foi questão de segundos. Eu pisquei os olhos e lá estava a criatura, parada no corredor, sorrindo e me olhando. Eu paralisei e comecei a chorar. Lembro que quando ele começou a andar na minha direção, eu pedi pra Deus não deixar nada acontecer comigo. Mas a criatura veio correndo e quando eu pisquei os olhos, eu acordei de novo. Dei um pulo, tava com o coração disparado, tinha lágrimas no meu rosto e percebi que tudo tinha sido um sonho. Desde o pesadelo até eu acordando no meu quarto com as luzes laranja. Mas quando eu olhei pro lado, minha gata tava com os olhos arregalados, olhando pro corredor. Eu fiquei com muito medo, porque ela olhava bem onde a criatura tava no meu sonho. Então, eu andei pela casa, abrindo todas as janelas, pois nesse dia eu tava sozinha em casa. Tenho muitas outras histórias. Umas envolvendo sonhos, outras não. Se quiserem que eu mande, é só falar. A gente quer! Você foi pra outra dimensão? Tem uma galera que fala o negócio do sete além, não tem? Quem sabe dessa história, não sabe o que é coisa de jovem. Tu tá um pouco velha já. Já passei, já não sou público. Tem as histórias de sete além, tem uma galera que vai pra uma outra dimensão, entendeu? Faz uns contatos, umas coisas doidas. Eu gostei dessa história. Aliás, eu gostei muito de todas as histórias. Pra mim, impossível escolher uma só. E é isso, gente. Um beijo, deixa o teu like, se inscreve no canal e manda sua história pro doissinistra.gmail.com. Fui!